Olá, aqui é o Vinícius Teres do Casal Partiu e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo da série Casal Partiu Responde. E hoje com a pergunta que vem do Igor e da Sandra, o Igor escreveu para a gente e falou basicamente o seguinte. Confesso que sou meio nômade digital, hoje trabalho remotamente, posso estar em qualquer lugar, desde que tenha internet e computador. Estou aqui doido para pegar a mochila e partir, mas não posso. Tenho dois filhos e o terceiro na barriga. Acho que tenho que comprar uma televisão. Tirem uma dúvida minha. Como ser nômade digital com três filhos e mulher? Nós não ligamos para luxo, gostamos de uma vida simples e de preferência no meio da natureza. Só uma observação, um filho não mora comigo, é de um outro relacionamento, mora no Rio Grande do Sul. Os outros dois é com a minha esposa, que é do Rio Grande do Norte e eu sou um bom carioca. Que confusão. Se puderem me ajudar a entender como ser nômade digital, ficarei muito grato. Bom, Igor, a sua pergunta não é exatamente a pergunta mais fácil do mundo de responder, mas ela ilustra uma coisa muito interessante. A grande parte das pessoas acha que a maior dificuldade para você ser nômade digital é exatamente essa questão da grana, como é que você vai fazer para ter dinheiro, como é que você vai fazer para trabalhar remotamente. E aqui a gente vê, na pergunta do Igor, que isso não é um problema para ele, porque ele já trabalha remotamente. Agora, ele tem uma dificuldade que está ligada à questão dos filhos. E aí, um ponto que você começa a observar é que o quão fácil ou difícil é para você ser um nômade digital ou qual o caminho que você vai seguir, ele depende de uma série de fatores, mas ele depende também, muitas vezes, da idade e do momento que você está na vida. Porque quanto mais novo você é, normalmente, menos dinheiro você tem. Por outro lado, mais liberdade você tem, mais energia, mais vitalidade. À medida que você vai envelhecendo, você, muitas das vezes, começa a ter mais dinheiro, mas, normalmente, começa a ter também uma série de compromissos. E esses compromissos passam a ser o que torna mais difícil tocar uma vida nômade, muito mais do que a questão do dinheiro em si e, às vezes, até mesmo a possibilidade ou não de trabalhar remotamente. Bom, mas tem algumas questões que eu anotei aqui para discutir sobre isso, que é o seguinte. Nós, especificamente, eu e a Pathy, a gente não tem filho. Então, assim, a gente não pode dizer especificamente para você como é que você vai fazer para viajar com filhos. O que a gente sabe, com total certeza, é que existe uma série de outras pessoas que têm filhos e que estão fazendo isso. Algumas com apenas um filho, algumas com dois e outras até com muitos filhos. Então, assim, possível fazer isso? É, completamente possível. Agora, daí eu te dizer exatamente o que você precisa fazer é mais complicado. Pelo seguinte, para poder responder o que uma pessoa teria que fazer para virar nômade digital, tendo ou não filhos, eu teria que fazer uma infinidade de perguntas para essa pessoa. Então, por exemplo, eu precisaria saber de você o que você faz, o que a sua esposa faz, quão viável é vocês continuarem, por exemplo, fazendo o que vocês já fazem e viajarem ou trabalharem e fazerem esse tipo de trabalho remotamente. Depende do que você faz na atualidade. Eu precisaria saber também se, por exemplo, a sua esposa gostaria de ir com você. Porque muitas das vezes o que acontece, e uma das grandes dificuldades, é que as pessoas têm um parceiro, seja uma esposa ou um marido, e não conseguem convencer a outra pessoa de tomar um rumo da vida como esse. Então, você talvez, Igor, até queira muito fazer isso, mas isso não quer dizer que necessariamente a sua esposa queira também. E se ela não quiser, um dos grandes desafios vai ser justamente trabalhar para tentar convencê-la de que isso é uma boa ideia. E aí tem um milhão de formas de se tratar essa questão em particular. Em relação aos seus filhos, qual é a idade deles? Eles estão num momento, por exemplo, que estão na escola ou estão na universidade, por exemplo? Vocês dois, né? Você, Igor e a Sandra, vocês falam algum outro idioma estrangeiro para poder, enfim, se virar com facilidade em outros lugares do mundo? Então, vocês, hoje em dia, têm dívidas? Ou, por outro lado, vocês têm uma reserva financeira que permita vocês sobreviver por um tempo, mesmo se alguma coisa, enfim, ruim acontecer? Vocês têm uma casa própria que vocês tenham que se desfazer dela ou colocar para alugar? Ou vocês já vivem de aluguel? Vocês, por acaso, têm alguma doença grave? Algum de vocês estão, por exemplo, fazendo algum tipo de tratamento? Ou, por outro lado, será que vocês têm algum familiar que vocês tenham que se responsabilizar por esse familiar porque é um familiar que, por exemplo, está fazendo um tratamento e que vocês tenham que ficar próximos dele? Então, tudo isso é para você ver o seguinte. A realidade de cada pessoa depende de um monte de fatores que não têm a ver só com ter ou não ter dinheiro para fazer isso ou ter ou não ter um trabalho que possa fazer de qualquer lugar. Vocês têm experiência, por exemplo, de viajar pelo exterior e, enfim, dos desafios que estão ligados a isso? Então, assim, todas essas perguntas eu teria que fazer para você para poder dizer o que talvez seja o melhor caminho para você. Mas, assim, na real, a minha percepção é que a única pessoa que realmente pode responder como é que você faz para virar nome digital é você mesmo, Igor. Não existe nenhuma outra pessoa que possa te dar essa resposta. E se alguém chegar para você e falar, olha, esse aqui é o caminho, cara, toma cuidado porque não funciona assim, sabe? A realidade de cada um é extremamente específica. Então, você tem que se assumir essa responsabilidade de falar assim, eu vou estudar esse negócio e eu vou criar um plano para mim que tenha a ver com a minha realidade em particular. E aí, claro, para você criar um plano para sair fora, você precisa entender aonde você está se metendo. Ou seja, quanto mais você aprender sobre como é essa vida nômade ou quais são as habilidades que você precisa ou como é que você faz para não ter problemas no exterior ou como é que você se recupera de problemas no exterior. Tudo aquilo que envolve a vida nômade, você precisa aprender o máximo possível para poder formular um plano para você. E sim, você precisa formular um plano para você. No meu livro, eu tenho uma série de histórias de nômade digitais brasileiros que eu trouxe exatamente para ilustrar qual foi o processo que cada um deles tomou para conseguir ir para a estrada. E você quase sempre vai observar que eles seguem um plano. Ou seja, eles em algum momento tiveram essa ideia de partir. Não necessariamente todos já sabiam o que era ser nômade digital. Alguns simplesmente queriam viver fora por um tempo. Mas em praticamente todos os casos, eles meio que criaram um plano. E eles foram executando esse plano até o dia que eles conseguiram sair. E aí é muito interessante você olhar quais são os planos de cada um deles a partir do ponto específico que cada um estava na vida. Porque tem gente que começou quando tinha lá os seus 20 anos, tem gente que começou quando estava com 25, tem outros que estavam com 30, tem outros que estavam com 40. Então assim, depende muito da realidade de cada um, mas cada um meio que traçou um plano. Então sim, você certamente vai precisar de um plano para você próprio. Existem nômades com filhos? Sim, definitivamente existem. A gente conhece alguns no Brasil, não são tantos ainda, até onde a gente sabe, mas tem alguns. Tem alguns exemplos, como são o caso da Dani e do Léo, da Infinita Highway. Eles viajam com o Arthur. O Arthur tem hoje em dia em torno de 3 anos e meio. Existe o caso do pessoal do Banco Contudo. Existe o pessoal do Novos Olhos. Existem outros que estão por aí, que eu não me recordo agora especificamente o nome. Mas tem gente? Sim, tem gente. No exterior, tem mais um monte de gente. Então assim, tem casos até que eu fico impressionado. Por exemplo, existe uma família, eu não sei exatamente se ela é dos Estados Unidos, ou de algum outro país, onde a língua seja em inglês. Mas é uma família que viaja com sete filhos. E eles fazem isso há dez anos. E, enfim, estão vivendo e estão lidando com isso numa boa. Existe um caso, que é um dos casos mais emblemáticos, assim, que eu já vi, que é o caso de um casal argentino, que saiu de Buenos Aires no ano 2000, num carimbeque. Um carro antigo que eles reformaram pra poder fazer a viagem. E saíram só eles dois. Só que eles continuam viajando até hoje, assim. Dezessete anos depois, eles continuam na estrada. Com a diferença de que, hoje em dia, eles têm quatro filhos. Eles tiveram quatro filhos enquanto estavam viajando. E eles também estão conseguindo fazer isso. Eu, olhando de fora, como alguém que não tem filho, eu olho pra isso e, com imensa admiração, assim, porque eu imagino o quão difícil deve ser, é muito mais difícil do que a nossa situação. Agora, eu sei, pelo fato deles existirem, e pelos fatos deles fazerem isso, eu sei que é perfeitamente possível. Entretanto, não dá pra fazer isso sem ter algumas perdas. Aliás, não dá pra viver uma vida nômade sem ter várias perdas. Porque a gente, pra viver essa vida, a gente precisa abrir mão de um monte de coisa. E eu não tô falando abrir mão só de coisas materiais. Mas, sobretudo, abrir mão de coisas que não tem nada a ver com questões materiais, mas que tem a ver com, talvez, hábitos que a gente tenha muito comuns, assim. Por exemplo, a gente perde a oportunidade de estar perto dos familiares e estar perto dos amigos. e isso, assim, sendo um casal, já tem a sua gravidade. Mas, quando você tem filhos, isso naturalmente se torna muito mais grave, porque, muitas das vezes, a família se ressente pelo fato de não poder mais encontrar com os seus filhos e assim por diante. Então, assim, isso é uma perda real. E é algo que tem que ser considerado quando você quer fazer um movimento como esse. Você, naturalmente, tem a perda da própria casa em que você mora, do conforto que você tem, que mesmo que você possa viajar e também ficar em bons apartamentos e assim por diante, nunca vai ser exatamente igual à sua casa. Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de estar sempre vendo televisão e tal, não sei o quê, de repente você não vai encontrar, poxa, aquela sua televisão legal nos outros lugares que você vai. Então, assim, o próprio status social que talvez você já tenha adquirido na sua vida e a posição com a qual você se vê diante ali da sociedade, dos amigos, das pessoas que você conhece, você vai perder isso também, de alguma forma. Então, assim, tem várias perdas que acontecem, mas é porque você está fazendo uma opção de trazer algo novo para a sua vida, que é essa oportunidade de conhecer melhor o mundo, ver outras coisas, ver outras culturas, educar os seus filhos à medida que você vai mostrando a eles diferentes lugares. Então, como até um exemplo que o Léo deu quando a gente conversou, o Léo da Infinita Highway, ele falou assim, poxa, hoje o meu filho, ao invés de ele estar em uma sala de aula e a professora chegar lá e desenhar um peixe, dizer, olha, isso aqui é um peixe, ele está dentro do mar, ele está em contato com os peixes, ele está em contato com o golfinho, ele vê as coisas na realidade, ele não precisa ver no quadro lá da sala de aula, mas isso tem um custo. Por exemplo, muitos desses pais, eles acabam assumindo a responsabilidade completa pela educação dos filhos, então eles não colocam os filhos, por exemplo, numa sala de aula tradicional, eles passam muitas das vezes a trabalhar com o conceito de homeschooling ou de unschooling, e isso é algo que tem um impacto significativo na vida dos pais, porque ou ambos ou os dois vão muitas das vezes assumir esse processo de educar os filhos, vão passar a fazer a atividade que até então quem fazia era o professor na escola, então você perde essa comodidade, talvez, de ficar em casa e não ter que se preocupar com esse processo de educar os filhos e passa a ter que assumir essa responsabilidade também. Mas isso são só alguns exemplos. Mas, de novo, o seu caminho, ele é muito, muito único o seu, e ninguém nunca vai poder dizer para você como é que você vai poder fazer para virar Noma Digital. O máximo que eu e tantas outras pessoas podemos fazer é mostrar, educar no sentido de, olha, isso aqui são as características da vida de um Noma Digital, isso aqui são as habilidades que você precisa ter, esses aqui são exemplos do que as pessoas fizeram, como é que elas fizeram essa transição de uma vida mais convencional para uma vida Noma Digital. Você pode ver tudo isso e pode se educar, mas no final, você vai ter que assumir essa responsabilidade de criar um plano para si próprio e, eventualmente, virar Noma Digital. Então, assim, possível é. Agora, qual é o seu caminho específico? É, infelizmente, eu não sei. Agora, só para finalizar, vale a pena? Vale, vale muito a pena. E isso aí, até para falar sobre isso, eu tenho que levantar aqui uma frase que eu frequentemente uso, porque é uma frase que eu vi e que foi, de certa maneira, o que nos deu esse impulso para começar nessa vida, né? É uma frase atribuída a Santo Agostinho, ele dizia que a vida é como se fosse um grande livro, um livro maravilhoso, assim, sensacional de você ler, mas quem não viaja é como se nunca saísse da primeira página. Então, a pessoa que tem uma vida convencional, infelizmente, na maior parte do tempo, é como se sempre estivesse naquela primeira página e nunca tivesse a chance de ver todas as outras páginas que tem nesse livro sensacional que é a vida. Então, assim, vale muito a pena, porque, de fato, seis anos depois, assim, depois de viajar por tantos países, a gente pode dizer para você que não quer outra vida, de jeito nenhum. A gente só sente que está começando e quer muito mais continuar. Então, é muito legal. Mas, você vai precisar buscar o seu próprio caminho e, possivelmente, vai precisar de bastante paciência. Especialmente porque, tendo filhos e tendo uma situação hoje em dia na vida em que você está mais amarrado por conta desses compromissos, você, talvez, não vá ter um caminho tão simples quanto, talvez, uma pessoa que está ali começando na vida. Mas, se você já tem, pelo menos, um trabalho que você possa fazer de qualquer lugar, isso já ajuda muito. Nem que você tenha que começar, talvez, fazendo viagens mais curtas, não embarcando nisso como um nômade digital completo, mas, às vezes, fazendo um caminho mais passo a passo, mais baby steps, mas que te leve cada dia mais próximo de ter esse tipo de vida. Então, eu fico na torcida para que você encontre o seu caminho e o que você pode fazer imediatamente é começar a estudar o máximo possível, seja aqui pelo YouTube, seja por outros canais de nômade digitais, seja com os blogs, seja com o livro que vai sair daqui a alguns dias. Como quer que você queira, estude e você, certamente, vai encontrar um caminho para você e para a sua família. Se você realmente quiser, você vai conseguir virar nômade. Você vai ver pelas histórias que estão lá no livro que, assim, tem histórias que você vai, cara, como é que o cara conseguiu sair dessa enrascada aqui e as pessoas acabam sempre encontrando um jeito. Então, é isso aí. Sucesso para você e sua família.